Um dos prédios históricos da capital é sede da Mostra Casa Cor deste ano, que convenhamos, está fantástica. Modernidade, tendências de decoração, arquitetura, juntas nos ambientes da casa onde morou. Ele, Círio Luz, eu estive lá, nossa, que legal. Vamos ver. Um evento consolidado, que reúne anualmente prestigiados arquitetos, decoradores e paisagistas. São 40 ambientes assinados por 70 profissionais de renome de todo o estado. Bem-vindos, aqui são todos de casa. Casa Cor, que já existe há mais de 30 anos. A primeira foi criada em 1987, na cidade de São Paulo, se espalhando rapidamente para mais de 18 estados e 4 países. Em Florianópolis, a primeira edição foi em 1996, com a mãe da Frances. Hoje, a filha que toca o projeto. Uma responsabilidade tanto. O cliente Casa Cor fica, mesmo quando a mostra não está aberta, fica mandando mensagem, entrando em contato conosco, perguntando quando será. Então, a gente já sabe que tem aquele público fiel que frequenta a cada ano. No entanto, com a inovação desse ano, está sendo um atrativo, já está superando a bilheteria. E as novidades? Os 10 ambientes de gastronomia, então nós temos aí carnes, peixes, hambúrguer, pizza, vinho, cerveja. Então, está uma coisa bem variada. Agora, além das novidades, tem também aquele momento histórico. Quem visitar a Casa Cor, edição deste ano, terá a possibilidade de conhecer um pouco mais do casarão do ex-governador Exílio Luz. Ele foi restaurado e está sendo entregue na edição deste ano. Uma verdadeira viagem no túnel do tempo. O casarão foi construído em 1848 e pertenceu ao político catarinense. O ex-governador morou no local até a sua morte, em 1924. O imóvel foi tombado pelo Estado como patrimônio histórico, em março de 2002, mas ficou décadas abandonado. O projeto de restauração começou há três anos e o investimento ficou em torno de 5 milhões de reais. É até um pouco emocionante, assim, eu sou apaixonado por história, sou apaixonado por arquitetura antiga, sou arquiteto, né? Então, eu acho que isso, assim, é uma oportunidade que todos têm que ter, até para conhecer um pouquinho da história do nosso Estado. É uma viagem no tempo. É uma viagem no tempo, com certeza. É a Casa Cor 2019. Modernidade e história, lado a lado. Modernidade e história, lado a lado.